Perna totalmente esticada, outra perna no chão... Eu acho que a gente veio evoluindo bastante, foi um primeiro semestre excelente, até os nossos métodos que a gente tinha. Espero que a gente continue evoluindo, é um projeto novo, é uma equipe nova, estamos adaptando, mas está dando tudo certo, graças a Deus. A gente busca evoluir mais como equipe. A gente treina naquilo que a gente tem dificuldade, buscamos melhorar e para poder quando voltar os jogos a gente dá o nosso melhor dentro dos jogos. A gente busca ter mais entrosamento, mais adaptação, mais contato com as meninas, então a gente está fechando o grupo. Eu acho que é um grande passo na minha carreira. Eu tenho 20 anos e estou num time gigante como o Palmeiras. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, treinando e jogando com meninas muito diferentes, meninas que eu admiro, meninas que eu era fã antes de chegar aqui. Então, para mim é gratificante. Eu venho crescendo muito como atleta e isso é fruto de todo o trabalho, tanto meu como da equipe. E sem elas também eu não estaria aqui, mas eu estou buscando meus objetivos também. Na Fã, a sua primeira mensalidade é grátis e a segunda por apenas R$ 99,00. Vem para a Fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.